Senhor presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, todos que nos acompanham pelos mais variados meios de comunicação, público aqui presente. Venho aqui, vou começar falando deste assunto que o vereador Pedro Roberto abordou ao final de sua fala, o desvio de dinheiro dos conselhos do idoso e da criança e do adolescente. O município, pasmem senhores, tirou 423 mil reais do Conselho Municipal do Idoso, cuja conta é gerida pela Secretaria de Assistência Social e tirou em torno de um milhão e meio de reais do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Hoje pela manhã fizemos uma reunião, vereador Pedro Roberto como presidente da Comissão do Idoso, vereador João Paulo Rilo como presidente da Comissão de Cidadania e eu como presidente da Comissão da Criança e Adolescente. E os conselhos que são consultivos não foram consultados. O governo, o Executivo Municipal, o secretário Martinho se baseou em uma lei, na Lei da Destinação Solidária, que fala que o município pode remanejar até 30% dos recursos, poderá fazer isso até dia 31 de dezembro de 2023 e fez, só porque tem previsão legal, fez desconsiderando os conselhos, sequer consultou, sequer comunicou, se comunicasse já seria ruim, porque tinha que ter consultado, mas nem se deu ao respeito. Os conselhos perceberam isso dias depois quando foram conferir o extrato. Agora vejam, chega na época da Destinação Solidária, na época da Declaração de Imposto de Renda, o município faz aquela solenidade da Destinação Solidária, chama nós vereadores, pede para a gente se envolver, eu participei de reuniões na CIRP para envolver os empresários, reuniões com os contabilistas para que conversem com seus clientes. E o ano que vem, com que cara nós vamos pedir? A pessoa fala, eu vou destinar, mas será que esse recurso vai ficar no conselho? Ou será que o município vai pegar? Então fica aqui registrado o meu inconformismo. Nós vamos falar mais disso hoje ainda, mas está todo mundo inconformado com o que aconteceu. Sobre idoso, vereador Pedro Roberto, no evento de ontem, que foi citado pelo vereador Paulera também, depois que V. Exª saiu, eu fiz uma pergunta ao secretário nacional dos Direitos Humanos, Alexandre da Silva, e ele não vê óbvio, se não vê impedimento nenhum para esse cofinanciamento, para que a saúde possa também financiar as ILPIs. Bom, estive no sábado pela manhã, no evento de encerramento dos Jogos Abertos, e lá conversei com a secretária Helena, porque eu havia levado a secretária Helena, vereador Júlio Donizete, lá no Residência Alcaitano, onde o senhor foi com ela também, pedindo a quadra, voltei a falar com ela. acenou positivamente. Então, moradores do Residência Alcaitano e Sercanias, estamos na luta, viu? As coisas são meio morosas, mas não dependem só da gente. Acenou positivamente. E para vocês do Residência Alcaitano, uma outra notícia, eu estou naquela luta pela escola, e nós temos pedido protocolado, naquela área que vocês me mostraram, tanto de uma escola estadual, como de uma escola municipal, ambas públicas, claro. Então, estamos na luta aí, não esquecemos de vocês, não. Em breve, espero poder dar uma boa notícia, ou da escola estadual, ou da municipal, creio eu, mais provavelmente a municipal. Participei de um plantio, nós estávamos falando de podas drásticas, eu disse da fúria arrecadatória da prefeitura, mas falei da minha ligação com o meio ambiente. E no domingo estive com o pessoal do Corredor Ecológico, participando de mais um plantio na cidade, sempre na luta por uma Rio Preto mais verde. E no mesmo domingo, depois fui prestigiar também a nossa exposição, lá conversei com o secretário Pedro Pesuto, vi vários amigos, grande evento para Rio Preto. Só acho, presidente, que eu ouvi um erro, um erro. Houve um erro, fica aqui o meu registro. A prefeitura fez em dois turnos, de 27 de setembro a 1º de outubro, e de 11 a 15 de outubro. E anunciou como sendo o maior evento de 27 de setembro a 15 de outubro. Teve gente que se confundiu. E eu já imaginava que isso iria acontecer. Teve gente que me mandou mensagem, está tendo exposição hoje que eu fui lá, e não estava. Então fica aqui o registro, para que esse erro não seja repetido nas próximas edições.